Olá meninas, tudo bem? Então hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo em comemoração ao aniversário de um ano do canal da Mariane Prato A Mari, ela mora aqui em Londres também e o canal dela hoje faz um ano Eu queria parabenizar a Mari pelo canal, eu adoro os vídeos dela Ela é uma fofa, eu quero muito conhecê-la pessoalmente, só que eu moro no leste de Londres, ela mora no norte, quase saindo de Londres Mas a gente vai marcar um dia pra gente se encontrar, pra gente ver se a gente consegue gravar algum vídeo E eu quero lhe desejar todo sucesso, que seu canal cresça mais e mais a cada dia E que você continue fazendo vídeos legais e que você continue sendo essa pessoa maravilhosa A gente tem um grupo no WhatsApp e nós decidimos gravar um vídeo, ela sugeriu um tema E nós aceitamos e decidimos gravar As meninas também, as outras meninas que participam do grupo também vão gravar Eu vou deixar o link do vídeo delas aqui embaixo, no box de informações pra vocês conferirem As meninas são a Mariane Prato, a Caroline Canal, a Natasha Maritza, a Niki Helmer, Thaís Vaz e a Janaína Santana Elas vão gravar esse vídeo com mais ou menos o mesmo tema desse que eu tô gravando hoje E eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês irem lá no canal delas conferirem, tá? O tema do vídeo que a Mari sugiriu é produtos caros que valem cada centavo Eu não tenho muita coisa cara, mas na verdade ela falou produtos importados Só que, assim, tudo que eu tenho aqui é importado pra quem assiste no Brasil, né? E eu não tenho produtos do Brasil Eu vou separear algumas coisinhas aqui que eu acho que são muito boas E que são caras, assim, que não são tão baratas E se for converter pro real, aí fica mais caro ainda Eu vou começar com produtos de maquiagem Eu separei... na verdade é tudo de maquiagem Só tem dois produtinhos pra cabelo Eu separei dez produtos, então vou mostrar aqui pra vocês dez produtinhos Que são importados, são caros E valem cada centavo pago, que são muito bons Primeiro eu vou começar com esses pincéis aqui, ó Que são os pincéis da Real Techniques Esses pincéis são maravilhosos Eles vendem aqui na Boots, que é uma farmácia E vende na Superdrug também, que são as duas farmácias que tem aqui em Londres Então esses aqui são os de rosto Eu tenho a coleção, eu comprei a coleção no Ebay Porque na farmácia eles vendem o kitzinho com quatro pincéis Então você tem que comprar os kits separados E cada kit na farmácia custa mais ou menos vinte e vinte e duas libras Então tem kit com quatro pincéis, kit com três Você escolhe de acordo com a sua necessidade Eu comprei os meus no Ebay Porque eu comprei a coleção toda deles Então são vinte e cinco pincéis Eu paguei cento e vinte libras Se vocês quiserem eu dou uma procurada no vendedor E coloco o link aqui embaixo também, tá? Então esses aqui eu peguei alguns pra mostrar pra vocês Esses aqui são os de rosto Esse aqui é o do O-Fiber Esse aqui eles fizeram uma coleção pro final do ano Então essa aqui é uma coleção limitada Eu não sei se ainda tá vendendo Acredito que no Ebay deva ter pra vender Então esse aqui é o do O-Fiber Esse aqui é o pra blush E eles são diferentes as cores dos cabos Esse aqui é rosinha E tem esses aqui que são o cabinho meio bronze Então esse aqui grandão é o de pó Esse aqui é um pequenininho que eu gosto de usar pra passar pó aqui Pra selar o corretivo E esse aqui também é de pó Mas você pode usar também pra aplicar base Porque o topo dele é bem retinho E eles são super macios Eu adoro Se vocês quiserem resenha desses pincéis da Real Techniques separado Deixa aqui embaixo nos comentários que eu faço pra vocês Esses aqui são os de olhos Então tem vários Tem de esfumar Esse aqui eu uso pra sobrancelha Tem esse aqui que é o da coleção limitada que eles lançaram Que é pra delinear Ele é bem fininho, bem pequenininho Esse aqui também é pra sobrancelha Tem esses de esfumar Eu separei algum porque se eu for mostrar todos aqui pra vocês O vídeo já vai ficar muito longo Então esses são os pincéis da Real Techniques Outra coisinha que eu separei pra vocês Eu vou começar com as coisas da MAC Eu separei várias coisinhas da MAC Que são as coisas mais caras que eu tenho aqui Primeiro o Estúdio Fix Que eu não vivo sem Esse aqui já é o meu terceiro Que é aquela base em pó Da MAC Prensada Essa aqui é a NW25 Eu acho ela meio rosada Pro meu tom de pele Eu quero comprar a próxima Quando acabar esse aqui Eu quero comprar a NC Que ele fica mais pro amarelado Que é o que eu gosto mais Então ele vem assim A Estúdio Fix Ela custa 22 libras Então se você converter pro real Eu vou deixar aqui embaixo O valor que tá a libra Aí vocês convertem Então 22 libras Custa a Estúdio Fix Esse iluminador aqui Que é o iluminador mais lindo Que existe no mundo Na minha opinião Que é o Soft and Gentle Ele é da linha Mineralize Skin Finish Da MAC Olha como ele é maravilhoso E ele dura bastante Porque eu tenho ele Há um bom tempinho E ele ainda tá assim Bem direitinho Na embalagem O iluminador ele custa 24 libras Então vocês calculam aí Pelo valor que tá a libra Esse que é o Soft and Gentle Que vocês já devem conhecer Muita gente fala desse iluminador Outra coisinha queridinha assim Que eu acho que vale Cada centavo da MAC É os batons Eu amo os batons da MAC Principalmente os da linha Matte São os meus preferidos Porque eles são bem sequinhos E duram bastante nos lábios E eu peguei a minha cor favorita Eu fiz Acho que há duas semanas atrás Um vídeo mostrando Todos os meus batons da MAC Se você não assistiu ainda Eu vou deixar o link aqui embaixo Então vai lá assistir Que eu mostro todos Eu aplico nos lábios Pra vocês verem Como que eles ficam nos lábios Esse aqui é o Russian Red Eu separei esse aqui Que é o meu preferido Ele é um vermelho bem matte Ele já tá no finalzinho Os batons da MAC Eles custam 15,50 Então qualquer batom Se não fossem de coleção limitada Às vezes os de coleção limitada Eles são mais carinhos Mas esses aqui Que são os tradicionais deles Que é nessa embalagenzinha preta Custa 15,50 cada um Libras, tá gente? Outro produtinho que eu comprei Da MAC Que eu acho que é maravilhoso Muita gente também fala Desse pigmento Que é o Vanilla Eu comprei nesse tamanhozinho Esse tamanhozinho menorzinho aqui Porque eles vendem um pote grande É muito pigmento E esse aqui é um tamanhozinho Pra viagem Então é o Travel E eu paguei 10 libras nele Por ele ser menorzinho Deixa eu ver quantas gramas que tem Ele tem 2,5 E ele é muito lindo Eu tô usando ele hoje aqui Pra iluminar o cantinho interno E ele é maravilhoso Esse pigmento Pra você passar na pálpebra Sabe? Ou então abaixo da sobrancelha Você pode também usar ele Como iluminador Então é um produto Que é caro Mas assim Que você pode usar Pra várias coisas E então Esse aqui É o Vanilla Eu quero depois Comprar outros pigmentos Da MAC Que tem um dourado Que é maravilhoso Que eu quero comprar Não lembro o nome agora Mas ele é um dourado Bem douradão Dourado bem douradão Eu não sei quanto que tá O tamanho normal Vou dar uma pesquisada E deixo aqui também No box de informações Tá bom? O último produtinho Que eu separei da MAC Que também É assim Vale cada centavo Que você paga Principalmente no verão Aí no Brasil Que às vezes O verão é bem Bem quente mesmo E aqui também Quando faz sol Gente É quente de verdade E eu uso bastante Que é esse aqui Que é o Fix Plus Que é uma aguinha Como se fosse uma aguinha Termal Você também pode usar ela Pra várias outras coisas Você pode usar ela Pra umedecer a sombra Então pra sombra Ficar mais pigmentada Você pode usar ela Como primer Antes da maquiagem Ou depois da maquiagem Pra fixar a maquiagem Então é uma aguinha Bem refrescante Assim Você passa ela De pumpzinho aqui Então você aplica Assim no rosto E ela segura Muito a maquiagem Principalmente nos dias Bem quentes Esse aqui Ele custa 17 libras Tá Nas lojas da MAC Esses preços Eu peguei no site Mas é o mesmo preço Das lojas Então esse aqui É o Fix Plus É Continuando Tem mais dois Produtinhos de maquiagem É Que eu separei Pra vocês Um É essa base aqui Da L'Oreal Que é a Infallible 24 horas mate Eu não sei Quanto ela custa No Brasil Mas aqui Eu paguei 8 libras É Não é tão caro Mas assim Eu peguei Pra mostrar pra vocês Porque aí no Brasil Eu acredito Que deva ser Mais de 60 reais E essa aqui Eu paguei 8 libras A minha cor É a 20 E essa base É maravilhosa Pra você usar No verão Porque ela é Bem sequinha Ela não escorre Ela não Transfere E Ela deixa a pele Bem sequinha mesmo Principalmente Nessa zona T Aqui Que é a parte Que eu fico Que fica mais oleosa Ela segura bastante E ela promete Durar 24 horas É Uma marca Que eu separei É A Kiko Kiko Milano É uma marca italiana Eu separei Essa paleta Que eu tenho Vários produtinhos Da Kiko O mais carinho Que eu tenho É essa paleta Essa paleta É aquelas Que você compra As sombras E você monta A paleta Então a paleta Com 4 sombras Com 4 espaços Vazios Ela custa 10 libras E cada sombra Custa 5,90 Então a paleta Completa Só que as vezes Eles fazem assim Você compra as sombras E eles lhe dão Uma paleta Vale super a pena Essa aqui Eu comprei a de 4 Essa aqui eu ganhei De presente de aniversário Na verdade Mas eu escolhi A de 4 cores Essa paletinha aqui É o meu Oitavo produto Caro Que vale cada centavo E os dois produtinhos Os dois últimos produtinhos Que eu separei Que eu vou mostrar pra vocês São pra cabelo Então esse aqui É o Nique One Que é da Revlon Que é um leave-in Acredito que vocês Devam conhecer também Porque muita gente Tá levando de fora Pra vender no Brasil Porque no Brasil Eu acho que não Tá vendendo ainda Esse aqui eu comprei No Ebay Ele custou 10 libras E ele é um leave-in Que tem 10 benefícios Então ele controla O freeze Ele é um protetor térmico Também Ele controla a cor Ele tem filtro solar E ele é muito bom Eu uso os 4 pumpzinhos Desse no meu cabelo Sempre que eu lavo Porque sempre que eu lavo Eu uso secador Então como ele é protetor térmico E eu uso sempre que eu lavo o cabelo E ele dura muito, muito, muito E ele é assim De sprayzinho E por último Não menos importante É essa marca aqui Bad Head Ó Que é uma marca de shampoo Bem conhecida A prima do meu marido Disse que no Brasil Em Fortaleza Ela é bem cara E essa aqui Eu comprei na loja Que eu compro meu material De trabalho Que é a Sally Fica ali na Oxford Street Ali perto da estação de Tottenham E essa máscara de hidratação É maravilhosa Ela é a Ressurreição E é da embalagenzinha vermelhinha Eles tem toda a linha Dessa linha Ressurreição Então tem shampoo Condicionador Tem a máscara Tem Levin Tem tudo Eles tem várias linhas Assim pra todos os tipos de cabelo Essa aqui Essa máscara É muito boa Eu paguei Eu paguei nela 9 libras Gente Nessa máscara aqui Que é maravilhosa Pra ressuscitar o cabelo Que é pra cabelo Que tá bem ressecado Sabe Que tá bem danificado mesmo É A Mari falou Quando ela falou Do vídeo Eu fiquei assim Ah, o que é que eu vou mostrar? Porque se eu for falar Uma coisa aqui Tipo, de 8 libras Pra mim Não é tão caro Mas eu disse Não, eu vou separar Porque convertendo pro real Fica caro, né Então Essa máscarazinha aqui É o meu último produtinho Caro Que vale cada centavo Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Dá um curtir Se inscreve aqui embaixo No meu canal Tá o link aqui das meninas Corram lá pra conferir O canal delas E se inscrevam lá também Então é isso Um beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau